Isso é porque, na Holanda, o maior valor da violência são as armas, e aí você recebe o chão, e aí você recebe o less letal, e aí você recebe a luta com suas mãos. Ah, ok. Então o chão é muito alto. É como os graus de tipo de atuação. Isso é por isso que as leis são tão estricas. Eles têm que nem a gente, um escalonamento dos da força, né? O mais grave que eles podem chegar a usar é a arma. Depois já vem o cão. Depois outros tipos de táticas e as mãos, e depois as mãos, de cima pra baixo, não é o que eu falava. Isso é um escalonamento. O que a gente precisa é pode subir. E no Brasil? No Brasil é a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa. Só que o cão não tá nesse escalonamento aí. O deles o cão já é o segundo meio mais forte. O primeiro é a arma de fogo. Tá. Pode causar a morte. O segundo já é o cão. Tá. Aí depois outras táticas, tipo o taser e essas coisas. Aqui o cão é o último. O último recurso é o cão. Tá nem na lista, né? Quando dá muita merda mesmo, chama o cão e o vamos ver se resolve. Então, no Brasil, nós temos esse tipo de... 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 Esse tipo de acção. Eu gosto disso. Sim. Sim. Mas em Holanda é tão fria e tão... E tão... E assim... É porque você tem dogs desde... Um... Over... Over... Over 100 anos. Sim. Nós temos... O nosso histórico com os dogs... Na biblioteca, é como em 1918, o primeiro canal, a polícia, mas o trabalho, o emprego dos filhos, é sério, é como 20 anos, nós temos 20 anos, nós começamos a fazer o trabalho com mais concentração e sabendo o que estamos fazendo. Quando você está interessado, quando você volta para a Europa, você está sempre bem-vindo de vir ao nosso lugar e você pode ver como nós trabalhamos, não é um problema. Nós sabemos que nossos bosses sempre irão-vos, não é um problema. E você está muito bem-vindo ao Brasil? Nós gostamos. Muito importante, João, muito importante nessa clínica, essa troca de informação entre as polícias, sempre é um novo aprendizado. E você consegue, num bate-papo, tendo uma boa abertura, né Eduardo, também, você está trocando informação e vê o quanto, em que pé que o Brasil está, o que precisa melhorar, o que já está tendo eficiência. É uma chance, né, uma chance de ter contato direto com o futuro, com o nosso futuro, né, que o deles já é o presente deles, mas pode ser o nosso futuro e eles são, a gente está tendo as referências do que há de melhor no mundo. Quem acaba inventando e fazendo as coisas de emprego de cão não está aqui em volta da gente. Eles são, geralmente, os caras que criam as coisas. É importante falar que nós estamos pegando a informação da fonte. Isso. Nós estamos, não tem filtro, não tem imaginação, não tem teoria de imaginação, acho que desse jeito funciona. A foto já no telefone, a gente já viu filmagem da ocorrência, o cachorro é o dele, então a gente sabe. Então a gente tem pego aqui a informação na fonte, beber água da fonte é a melhor coisa. E fora isso, é um aprendizado também, que nós estamos conversando agora há pouco, né, nós todos somos líderes aqui, então é um aprendizado também pessoal com pessoa, de conviver com pessoas que têm esse amor pelos cães, que têm essa intensidade de amor pelos animais, que têm não somente a intensidade, a vontade de trabalhar, porque cachorreiro ele acorda mais cedo, dorme mais tarde, né, tem inúmeras atividades fora o currículo natural de trabalho, não é verdade? Sim, sim, sim. Quer dizer, então o cachorro precisa ser apaixonado, x love dogs, senão não consegue trabalhar, né? E estamos aqui levando uma bagagem muito, muito cheia. E tudo documentado, né? Ninguém vai... Grande parte. Ninguém vai chegar no Brasil contando história, né, porque entre essa convivência o que mais tem no mundo é papagaio ambulante. Então, documentado aqui mais uma troca de informação. Vamos para o próximo, Alex!